das associações comerciais e empresariais do Estado de Minas Gerais, Federa Minas, pelos 65 anos de sua fundação. Sob a presidência do Excelentíssimo Senhor, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, neste ato representando a sua excelência, o presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus, convidamos a compor à mesa o senhor vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas, da Asseminas, o senhor Marcos Brafman. Senhora presidente da Câmara Nacional da Mulher Empreendedora, Tânia Mara Rezende, representando a Confederação das Associações Comerciais do Brasil. Senhor presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, Jusseg, Bruno Selme Deifalci. Senhora presidente da Associação Comercial de Borda da Mata, Ana Cláudia Machado, representando as Associações Comerciais do Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor coronel Charles Baracho, representando o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, coronel Giovanni Gomes da Silva. Senhoras e senhores, convidamos a todos para que possamos de pé receber neste plenário o excelentíssimo senhor deputado Bosco, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, que conduzirá até a mesa de honra, o senhor presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais, Federa Minas, Emílio César Ribeiro Parolini. Aplausos 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 Gostaríamos, senhoras e senhores, de convidar também, para que venha integrar-se à mesa de honra, o senhor presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte, CDLBH, Marcelo de Souza e Silva. Aplausos Convidamos os presentes para, na posição de respeito, na qual já se encontram, ouvir o hino nacional que será executado pelo coral lírico de Minas Gerais, regido pela maestrina Lara Tanaka. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A FEDERA Minas comemora 65 anos de muito trabalho e conquistas. Nossa história tem sido escrita diariamente por empresários dedicados e visionários que reconhecem a União como o melhor caminho para a transformação. A Federação Minas hoje, completando 65 anos, tem que se fazer referência ao primeiro presidente, que foi o Paulo Gondijo, na cidade de Uberaba, numa reunião, ele propôs a criação dessa federação. Foi um grande presidente. Eu quero contar para vocês que quando eu assumi, aliás, até antes de assumir, dois meses antes eu fiz uma reunião com alguns companheiros notáveis e nós decidimos fazer uma verdadeira Federação Minas. O que era até então? Um espaço modesto dentro da Associação Comercial de Minas com quatro funcionários. Nós fizemos então o pacto de transformar a Federação Minas e ela hoje é uma federação com o prestígio que ela merece. E foi uma luta, mas um bom combate. Foi um excelente combate. Representamos hoje mais de 300 associações comerciais de todos os cantos do Estado, do sul de Minas ao Vale do Jequitinhonha, do Triângulo à Zona da Mata. Nosso compromisso é com o crescimento e fortalecimento dos negócios dos mais de 182 mil empresários que acreditam no associativismo. Um fator importante para o crescimento e expansão da Federação Minas foi justamente a criação das vice-presidências regionais. A entidade deixou de ser uma entidade da capital para ser uma entidade de toda Minas Gerais, com a integração de todas as associações comerciais na sua entidade maior. Na realidade, nosso mandato foi em cima de três pilares. E primeiro, era a interiorização da federação. A Federação Minas até em Itália vivia somente para a capital. Segundo, a padronização das marcas. Várias ações comerciais do interior, cada um utilizava uma marca diferente. Foi aí que em 2010 nós criamos a ACE, o nome da cidade. E por último, a compra da sede. A tão sonhada sede própria, que graças a Deus, em 2010, nós compramos uma área de 750 metros quadrados no centro de Belo Horizonte. Isso demonstra cada vez mais a grandiosidade e a pujança da Federação Minas. Fazemos parte do sistema CACB, a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, que é formada por 27 federações que representam todos os estados brasileiros, 2.300 associações e mais de 2 milhões de empresários em todo o país. Essa capilaridade e convergência garantem a consolidação do maior movimento empresarial do país. Atuando nos setores do comércio, da indústria, dos serviços, do turismo, do agronegócio. Nós que estamos à frente dos micro, pequeno e médio negócios. Somos responsáveis por mais de 90% do PIB nacional. geramos emprego e renda, movimentamos a economia, fortalecemos nossas comunidades. Juntos temos nas mãos o poder de mudar o cenário socioeconômico de Minas Gerais e do Brasil. O SEBRAE tem um histórico de relacionamento, de parcerias, de grandes resultados. A Federação Minas faz parte do nosso Conselho Deliberativo, então ela participa das decisões estratégicas do SEBRAE. E, mais uma vez, reforçar os nossos cumprimentos a essa instituição que tem um histórico tão brilhante, de tanto orgulho dentro do Estado de Minas Gerais, com participação em momentos decisivos do Estado. E hoje eu acho que é o momento de celebrar tudo isso. É através da multidimensionalidade do movimento que abraçamos a chegada do associativismo 4.0. Injetando inovação e tecnologia em cada processo para levar aos nossos associados as melhores ferramentas para alavancar seus negócios. Nos orgulhamos do nosso passado e seguimos sempre olhando para o futuro. Federa Minas, desde 1954, evoluindo com você. Senhores e senhores, comunicamos que passa a integrar a mesa de honra o excelentíssimo senhor deputado estadual Bruno Engler. Com a palavra, o deputado Busco, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta sessão especial, a esta sessão solene, que certamente ficará gravada na história do Poder Legislativo mineiro, dado a importância desta solenidade. Quero saudar aqui o nosso primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, neste ato, presidindo esta sessão, deputado, amigo, parceiro, Antônio Carlos Arantes. Saudar com muita satisfação o nosso presidente da Federa Minas, meu amigo, conterrâneo, Emílio César Ribeiro Parolini. E saudando-o, quero saudar também a sua esposa, Marielle, sempre presente, junto do seu esposo. Saúdo também o nosso amigo, parceiro, deputado estadual Bruno Engler, nos honra da sua presença e sua participação. Saudar também o vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais, Asseminas, Marcos Brafan. Saudar o presidente da Câmara Nacional, a presidente da Câmara Nacional da Mulher Empreendedora, Tânia Mara Rezende, que, representando aqui também a Confederação das Associações Comerciais do Brasil. Um orgulho para nós, Tânia, ter uma mineira em tal patamar do nosso país. Saudar aqui o senhor presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, o Seng, Bruno Falsi, que também nos honra com a sua presença. Saudar a presidente da Associação Comercial da Borda da Mata, a senhora Ana Cláudia Machado. E saudar também o representante do comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Coronel Charles Baracho. Muito obrigado pela presença. Saudar também o presidente da Câmara de Dirigentes Logista de Belo Horizonte, CDL, BH, Marcelo de Souza e Silva. E, na pessoa do prefeito de Pratinha, aqui presente, John Hércules, eu quero saudar todos os demais representantes de entidades, associações, que também nos brindam com as suas presenças nesta noite. Fazer uma saudação especial também aos telespectadores da TV Assembleia, que nos acompanham neste momento em toda Minas Gerais. e fazer aqui, claro, de forma muito especial, um agradecimento ao Coral Lírico de Minas Gerais pela participação com seu grupo completo, Coral Este considerado como Patrimônio Cultural de Minas Gerais, através de autoria deste parlamentar. Muito obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores, hoje, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais se reúne para expressar seu reconhecimento à Federação das Associações Comerciais, Industriais, Agropecuárias e de Serviço do Estado de Minas Gerais, à nossa querida Federa Minas. Esta reunião especial vai além de uma homenagem pelos 65 anos desta entidade. Estamos aqui para falar de cidadãos que lutam, que trabalham diariamente pelo desenvolvimento e geração de emprego em nosso Estado. Sabemos que esta luta começou em 1954, quando um grupo de empresários, presidente de seis associações comerciais de importantes municípios mineiros, tiveram a ideia visionária de criar uma entidade que aglutinasse todo o setor, objetivando unir e fortalecer politicamente e economicamente o empresariado de Minas. Presidente Emílio Parolini, araxaense, meu conterrâneo e amigo, é preciso destacar e ressaltar que a Federa Minas trabalha pelo fortalecimento das entidades federadas e, consequentemente, dos empresários que são filiados, em sua maioria de empresas de micro, pequeno e médio portes. São empresários que trabalham em prol do crescimento da economia mineira. não é à toa que a Federa Minas se fortalece cada vez mais e é o senhor presidente Emílio que tem dado a sua contribuição ao longo de quatro anos à frente desta entidade. Cada presidente, diretor, empresário, cada federado e associado que passou por esta entidade deixou a sua marca no seu momento e no seu tempo. Uma entidade que conta hoje com mais de 300 associações federadas e milhares e milhares de associados presentes em mais de 300 municípios de Minas Gerais. A Federa Minas só cresce sabem por quê? Porque nunca perdeu o foco. Acreditamos que a Federa Minas ultrapassou mais de meio século de existência e é crescente credibilidade porque fortalece as empresas mineiras e fomenta o empreendedorismo e a defesa dos legítimos interesses da classe empresarial. Entidade que está sempre atenta aos desafios que se impõem como tem feito ao longo destes 65 anos. A Federa Minas continua trabalhando e buscando caminhos que fortaleçam a união, a integração e o desenvolvimento. São incontáveis as conquistas e benefícios para a classe empresarial e as contribuições para o desenvolvimento do nosso querido Estado. Hoje, além de homenagear, queremos agradecer a Federa Minas pelos serviços prestados com competência, com inteligência e com sabedoria. Serviços esses que contribuíram significativamente para gerar expressivo volume de empregos e de impostos para o nosso Estado, tornando a economia mineira uma das três principais formadoras do Produto Interno Bruto Nacional. A Federa Minas tem contribuído sobremaneira na construção de uma sociedade econômica e socialmente mais justa. Sabemos que os efeitos da crise, da crise econômica sobre as empresas são nítidos, mas a Federa Minas também vê nestas fases um aumento de oportunidade para o empreendedorismo. Em momentos de dificuldades, incertezas e especulações, precisamos ser otimistas, acreditar na capacidade de superação e nas oportunidades, na ampliação do diálogo e das parcerias entre o poder público e empresariado. O atual momento econômico exige grande esforço da nação brasileira, das associações, das indústrias e principalmente do setor público. O setor público, quer seja ele municipal, estadual ou federal, não tem e não poderá ser jamais, presidente Emílio, um oponente dos empresários, dos nossos empreendedores. O setor público tem que, sim, ser parceiro e ser um agente facilitador. E fico feliz de ter um conterrâneo nosso araxainse, frente ao governo do Estado de Minas Gerais, governador Romeu Zema, que tem esta visão e que tem procurado trabalhar nesse sentido. Cada vez mais, as nossas associações empresariais devem ser ouvidas, respeitadas em suas cidades, em suas regiões, Maurício, adquirindo sempre maior visibilidade, contribuindo efetivamente para o desenvolvimento das nossas associações e gerando também grandes benefícios à sociedade em geral. Sem dúvida, a classe empresarial é uma grande promotora de desenvolvimento social e econômico. Então, não se pode negar que a Federa Minas tem papel primordial para que este desenvolvimento seja real e concreto. Afinal, o poder público tem que enxergar na diversidade de ideias que existem nas entidades privadas um elemento fundamental para a promoção do crescimento econômico e social de nossa sociedade, em especial de Minas Gerais. E é isso que a Federa Minas prega a essência do associativismo, isto é, a capacidade de reunir diferentes pessoas com ideias diferentes e disso tirar uma grande ideia construída por todos. Essa é a essência do associativismo. é uma das coisas que falta na humanidade atualmente, daí as dificuldades enfrentadas. E, de fato, com certeza podemos dizer que, neste quesito, a Federa Minas faz a diferença. Associativismo é de extrema importância para as empresas por dois motivos. Representação política em questão de interesse coletivo e de oferta de serviços com qualidade e acessíveis a todos os empresários. As oportunidades trazidas pelo associativismo beneficiam empresas, empresários e funcionários. A união com outras empresas incentiva a troca de ideias e, consequentemente, ajuda na busca por maneiras criativas de superar as crises. Além da construção de uma rede de relacionamentos fortalecida, o associativismo pode colaborar diretamente para amenizar os efeitos desta crise econômica que assola o nosso Estado e o nosso país. Quero aqui destacar também o papel das mulheres no movimento empresarial, principalmente através da Federa Minas Mulher, que estimula a participação do segmento feminino no âmbito das associações comerciais. Dezenas de entidades do sistema Federa Minas contam com conselhos de mulheres que congregam empreendedoras com atuação em diversos setores da sociedade. Portanto, quero aqui, de forma especial, através da Tânia, da Ieda, que é a presidente da Federa Minas Mulher, ressaltar a contribuição que vocês oferecem aos trabalhos das entidades. é primordial. Ocasionando, muitas vezes, na elevação de mulheres a cargos diretivos. Há exemplos que temos aqui hoje, várias mulheres frente às associações comerciais. Tanto isso é realidade que hoje, dezenas de federadas são presididas por mulheres com excelente desempenho no cargo. Então, portanto, as mulheres empreendedoras da Federa Minas, de Minas e do Brasil, o nosso respeito, a nossa admiração e a nossa torcida para que vocês continuem firmemente nos ajudando a conduzir os destinos do nosso Estado e do nosso país. Emílio Parolin, nosso presidente da Federação em Minas Gerais desde 2014. Que belo e diferenciado trabalho. você tem feito também desta oportunidade uma missão representando e muito bem a sua classe, a nossa cidade e o nosso Estado. Um orgulho para nós araxaenses e mineiros, um empresário vitorioso, um homem íntegro que fez e faz e afirma a diferença. A você o nosso reconhecimento e a toda a representação dessa associação empresarial nos caminhos que percorreram e que haverão de percorrer por nossas Minas Gerais. Portanto, muito obrigado e parabéns Federal Minas. Viva Federal Minas, viva Minas Gerais. senhores e senhores, neste instante, o deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente da Assembleia, deputado Coutinho Patrusco, juntamente com o deputado Bosco, farão a entrega de uma placa alusiva a esta homenagem ao senhor Emílio César Ribeiro Parolini. Solicitamos a estes que se posicionem no local indicado pelo cerimonial. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres. Em 1954, um grupo de dirigentes de associações comerciais de municípios do Estado teve a visionária ideia de criar uma instituição que aglutinasse todo o setor para unir e fortalecer o empresariado de Minas. Formou-se, assim, o embrião do que é hoje a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais Federal Minas, entidade cuja atuação tem sido fundamental para promover o empreendedorismo e gerar empregos em solo mineiro. Por sua histórica contribuição para o desenvolvimento socioeconômico estadual, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais confere justa homenagem à Federação Minas na ocasião do aniversário de 65 anos de sua fundação. Valorizonte, 28 de março de 2019, deputado Agostinho Patrus, presidente. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais de Minas Gerais Ouviremos agora o presidente da FederaMina, Sr. Emílio César Ribeiro Parolini. Senhoras e senhores, amigos, presidente de associações comerciais, boa noite. É uma honra estar com vocês nesta noite de celebração, noite em que temos 65 anos de motivos para celebrar as incontáveis conquistas de uma jovem senhora entidade, a nossa querida FederaMinas. Gostaria de cumprimentar o vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, meu amigo deputado Carlos Arantes, defensor da nossa classe, que trabalha intensivamente para defender a classe empresarial. Ao meu amigo deputado Bosco, agradeço imensamente, em nome de toda a nossa FederaMinas, pela homenagem aqui recebida. ao vice-presidente da Asseminas, Marcos, obrigado pela presença. A presidente da Câmara Nacional da Mulher Empreendedora, a Tânia, e aqui muito bem representado, colocando Minas no cenário nacional. Ao presidente da Junta Comercial, companheiro Bruno Falci. A presidente da Associação Comercial de Borda da Mata, recém-poçada, Ana Cláudia, parabéns aqui e seja bem-vinda ao nosso sistema. Ao coronel Charles, da Polícia Militar. Ao Marcelo, presidente da CDL, companheiro de luta e parceiro. E ao deputado, o Bruno, parceiro aqui também, na defesa das nossas causas empresariais. E aqui um agradecimento especial, Ana Cláudia, mais uma vez, presidente da Associação Comercial de Borda da Mata, na pessoa de quem cumprimento a todos os integrantes do nosso sistema Federal Minas e demais autoridades e lideranças aqui presentes. Há 65 anos atrás, o nosso sistema dava os primeiros passos. Em 1954, um grupo de empresários, presidente de seis associações comerciais. Belo Horizonte, Uberaba, Montes Claros, Uberlândia, Araguari e Tuiutaba tiveram a ideia visionária de criar uma entidade de classe que aglutinasse os interesses de todo o setor, objetivando unir e fortalecer a política do nosso Estado. Assim, em 20 de março de 1954, durante a quinta reunião regional de classes produtoras mineiras, realizada em Uberaba, foi fundada a Federação das Associações Comerciais do Estado de Minas Gerais, a FACENGE. Mais tarde, Federação das Associações Comerciais, Industriais, Agropecuárias e de Serviços do Estado de Minas Gerais, Federa Minas. Desde então, a Federa Minas vem deixando traços históricos no associativismo mineiro, lançando e apoiando movimentos fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico de Minas Gerais, como a implementação da refinaria Gabriel Passos, da Usiminas, da Sesita, da Assominas, da Fiat Automóveis e de tantos outros empreendimentos industriais, que contribuíram significativamente para gerar expressivo volume de emprego e renda, gerando impostos ao nosso Estado, tornando assim a economia mineira uma das três principais formadoras do Produto Interno Bruto Nacional. Somos a maior economia do Estado, representada pelas micro e pequenas empresas e empreendedores individuais, que são aproximadamente 510 mil empresas, universo responsável por cerca de 75% do BIP mineiro, que é a terceira maior economia. O Sistema Federal Minas congrega, atualmente, cerca de 300 associações comerciais em todas as regiões mineiras. Neste ano em que celebramos 65 anos de atuação associativista, somos levados a uma profunda reflexão acerca da prática do associativismo e como ela pode colaborar com o desenvolvimento econômico do Estado. A Federa Minas é uma entidade com ampla representatividade e atua em quatro eixos fundamentais para a sustentabilidade de um município, o comércio, a indústria, serviço e o agronegócio. Em 65 anos de trabalho, muitas ações foram desenvolvidas e inúmeras conquistas alcançadas. Gostaria de compartilhar com os senhores um pouquinho da nossa atuação. A começar pela Câmara da Mulher Empreendedora, movimento que desenvolve todo o potencial feminino, valorizando a atuação da mulher no cenário econômico e dando cada vez mais visibilidade às mulheres empreendedoras. A Federa Minas Mulher está presente em mais de 30 municípios mineiros, através da Câmara da Mulher Empreendedora. E temos muito orgulho de ter a representatividade também no cenário nacional, tendo a uma mineira presidir na Câmara Nacional da Mulher Empresária, através da nossa confederação CACB. Falar do Sistema Federal Minas também é falar da preocupação com o controle social dos gastos públicos, que em sua totalidade impacta no orçamento das MPS. A ausência do controle social dos gastos públicos gera e oportuniza a corrupção, uma prática, infelizmente, cada vez mais comum em nosso país. Nossa colaboração com o Estado de Minas Gerais foi a implementação da Unidade Administrativa do Observatório Social do Brasil, legítimo representante da sociedade civil. Com o apoio das ACS e demais entidades, o nosso objetivo é observar a movimentação da gestão pública, a fim de concentrar os investimentos nos municípios e combater a corrupção através do controle social. Conectar todas as demandas dos empresários em mais de 300 municípios exige programas e projetos que forneçam ferramentas eficazes e retorno efetivo para os empresários. Com esse objetivo, trabalhamos dois importantes projetos, o empreender, com a metodologia de núcleos setoriais, presente em mais de 30 municípios mineiros, totalizando mais de 1.800 empresas conectadas em 147 núcleos setoriais. E aqui, uma atenção especial ao segundo projeto, o ProMunicípio, programa que desenvolve a governança corporativa nos municípios conectando os poderes legislativo, executivo e sociedade civil, orquestradas pelas associações comerciais, que tenham como objetivo de projetar um município economicamente sustentável pelos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Não podemos deixar de citar as constantes ações desenvolvidas acerca da excessiva carga tributária, principal gargalo do desenvolvimento das nossas empresas. E, nesse sentido, desenvolvemos a castilha do tributarismo em foco, com caravanas nas principais cidades mineiras, conscientizando e liderando o diálogo acerca do assunto em Minas Gerais. Atualmente, compomos o SEAT, Conselho Estadual dos Assuntos Tributários, com a finalidade de dar sequência às questões ligadas à parte de tributação. E outro marco importante da nossa história, da FederaMinas, foi a implantação da TV FederaMinas, um canal direto com as nossas federadas e seus associados, com a transmissão de capacitações, reuniões, entrevistas e conteúdos diretamente ligados ao nosso sistema. E, já que estamos em constante evolução, onde as tecnologias e a mudança no comportamento são vitais para a sustentabilidade de qualquer modelo de negócio, a FederaMinas não poderia ficar de fora. Estamos lançando uma nova modalidade na forma de praticar o associativismo. Está saindo do forno o associativismo 4.0, conceito que atualiza as nossas ferramentas e diversifica o jeito associativista de estar conectado com todas as tecnologias e adequando ao comportamento do consumidor moderno. Ao perceber a importância da nossa atuação, o quanto podemos colaborar com o desenvolvimento local, somos tomados por uma enorme motivação de mudar efetivamente a história da nossa Minas Gerais, unindo forças com a classe empresarial, a indústria, o comércio, o agronegócio e a prestação de serviços, juntamente com a administração pública e também a sociedade, para que juntos possamos colaborar efetivamente para o desenvolvimento de nosso Estado. Temos orgulho de sermos voluntários desse sistema, que trabalhe com o único objetivo de melhorar a vida dos mineiros, especialmente os grandes heróis, os grandes heróis dessa nação, os nossos empresários, que são os grandes responsáveis por gerar emprego e renda e suportam hoje a maior carga tributária do país. Essa percepção nos leva ao trabalho desenvolvido pela Federa Minas ao longo desses anos. E não seria possível viajar na nossa história sem lembrar do legado deixado por cada um dos presidentes que ali passaram. Lembramos com muita referência daqueles que me procederam, os senhores Paulo Contígio, Eduardo Simões, Gerson Dias, Miguel Souza, Euler Marques, Avelino Menezes, Adolfo Neves, José Romualdo Bahia, Nilo Graziri, Irã Correia, Francisco Guilherme Gonçalves e Francisco Américo, que não estão mais aqui conosco, mas eternizaram sua memória no sistema. E aos nobres colegas presidentes, senhores Lúcio Benquerê, Arthur Lopes Filho e o Ander Luiz Silva, o nosso reconhecimento, juntamente com toda a diretoria de suas consecutivas gestões, que deixaram a sua contribuição na construção da nossa querida Federa Minas. Portanto, meus amigos, permita-me descer aqui os meus agradecimentos mais do que especiais. ao meu amigo deputado Bosco, agradeço especialmente pela referência ao nosso sistema oferecendo essa belíssima homenagem pelos 65 anos da Federa Minas, o que, por certo, entrará para a nossa história e do nosso movimento associativista mineiro. Aos funcionários e colaboradores da Federa Minas e os que por ela passaram meu respeito e gratidão. E às nossas associações comerciais na pessoa de seus presidentes, diretores e executivos que sonham, acreditam e tornam possível a construção de uma história de uma história irretocável. Minha admiração e gratidão. E, para finalizar, seguimos firmes adiante como bons mineiros, como bons mineiros que somos, valorizando o nosso passado, agindo no presente e pensando no futuro. Agradeço a Deus pelo privilégio de fazer parte da construção deste sistema, pedindo a Ele que continue conosco, abençoando os nossos projetos, as nossas famílias e nos mantendo sempre no caminho do bem. provém e vejo como é o Senhor, provém e vejo como é bom o Senhor, como é feliz o homem que nele se refugia. Salmo 34, versículo 8. A todos vocês, meu muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês. Aplausos Aplausos Com a palavra o deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus. Excelentíssimo senhor deputado e amigo, grande companheiro Bosco, esse deputado que já chegou nesta casa, já indo aí para o seu terceiro, terceiro mandato e já tem belíssimos trabalhos, serviços prestados ao Estado de Minas Gerais, também representando o Araxá e a região. Queria cumprimentar também este araxáense também, o Araxá está por cima, tem governador, presidente da Federa Minas, grande líder também, meu amigo pessoal, presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais, Federa Minas, Emílio César Ribeiro Parouini. Cumprimentar também o vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais, também meu grande amigo, da Seminas, Marcos Brafma, que representa também a Câmara Brasil-Israel, Minas Gerais-Israel, faz um importante trabalho também. Esta minha amiga também, que eu tenho muito orgulho de falar que é amiga querida, a Tânia, a Tânia é lá da minha região, lá da Juruáia, cidade pequena, mas de uma grandeza tão grande, capital mineira da Vangerí, e faz coisa bem feita, viu, gente? Você entra nas vozes, aparece que está em Paris. Verdade. Tânia Maria, Mara Rezende, esposa do meu grande amigo Rodrigo, representando aqui a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, que também faz um belíssimo trabalho, valorizando a mulher. Queria cumprimentar também o presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, Juseng, esse também grande amigo, o líder Bruno Selme Delphaz, bem falso. Também Ana Cláudia Machado, presidente da Associação Comercial de Borda da Mata, representando aqui também as Associações Comerciais do Estado de Minas Gerais. Coronel Charles, Baracho, representando aqui o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Coronel Giovanni Gomes da Silva. Cumprimentar também o presidente da Câmara e dos dirigentes do Gizzo Belo Horizonte, CDE, BH, nosso grande amigo também, Marcelo, Marcelo de Souza e Silva. Esse amigo, presta atenção, esse menino aí de 21 anos, deputado Bruno Engler. Tem muito futuro. Parece que já é velho de casa, mas chegou faz só três meses. Dois meses, não é, Bruno? Queria cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, todas as senhoras, senhores. É uma grande alegria estar aqui com vocês e aqui representando o nosso presidente da Assembleia, Agostinho Patroso. Também, quem mandou um abraço também, mandou inclusive uma mensagem escrita, uma menção escrita, é o nosso senador Antônio Anastasia, também cumprimentando na Associação a Federa Minas. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais participa com grande satisfação desta sombranidade de aniversário da Federa Minas, entidade parceira em nossa permanente luta pelo desenvolvimento econômico e social do Estado e pela melhoria das condições de vida de nossos cidadãos. Há 65 anos, a entidade vem cuidando com responsabilidade e eficiência dos interesses de uma classe que congrega empresas, sobretudo, de micro, pequeno e médio portes. Mais uma vez, enfrentamos uma situação de crise, quando os mais pessimistas ainda temem ababos nos setores comerciais e de serviço. No entanto, já divisamos, embora de forma ainda tímida, uma retomada do crescimento. O empresário mineiro, amparado pelo associativismo e cooperativismo da Federa Minas e já habituado a encontrar desafios, continua demonstrando seus habituais entusiasmo e dinamismo. São os momentos adversos que trazem novas soluções e novos resultados. Os que não desistem nem fogem enfrentam com coragem as dificuldades e são capazes de conquistar nossos mercados, novos mercados e novos clientes. Já na segunda gestão, à frente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais, o executivo Emílio César Ribeiro Parovine tem se mostrado uma das mais importantes lideranças do Estado, atuando com transparência, profissionalismo, descentralização e responsabilidade social. É importante assinalar a forte presença das mulheres no setor, parceiras vezes mais importantes nos últimos tempos. O segmento feminino se faz presente pela Câmara Estadual da Mulher Empreendedora, iniciativa decorrente da criação da Federa Minas Mulher. A entidade, por outro lado, permanece capacitando e atualizando seus milhares de associados em mais de 300 organizações federadas por toda Minas Gerais. Foi ela a primeira do país a manifestar seu apoio à campanha Unidos contra a Corrupção, iniciativa da transparência internacional para combater esse grave problema que afeta o Brasil. A corrente do bem formada dentro do sistema visa ao aperfeiçoamento da sociedade e da cidadania, com a participação de todos na correção de todos os fungos do país. Outra bandeira importante voltada para a integração dos esforços de entidades empresariais, poder público e sociedade civil é o promunicípio, já executado em 27 cidades mineiras, permitindo um diagnóstico de prioridades e demanda das nossas comunidades. Para que esta busca de novos caminhos na garantia da integração e do crescimento de Minas Gerais prossiga, a Assembleia Legislativa permanece aberta à permanente colaboração que mantém com a Federa Minas. É desejo de todo o Estado, tanto nos setores produtivos quanto no político, a união dos mineiros pela defesa de nossos interesses e de nossa posição no cenário nacional e mundial. Afetados também por graves problemas ambientais, os mineiros precisam de alternativas para o futuro, levando em conta a geração de novos e seguros postos de trabalho. A Assembleia Mineira reconhece, portanto, os grandes esforços do setor desde o longínquo ano de 1954 e vem, mais uma vez, se colocar à disposição para novas e decisivas parcerias. Complementando, presidente, o discurso, eu queria te dizer que uma das coisas, te dizer para você e para todos que estão aqui participando, uma das coisas que mais me entristece é quando eu passo em frente de um comércio e vejo que a porta fechou. Eu moro a 400 metros, pouco mais, daqui da Assembleia. Eu gosto de vir a pé. Da praça até na minha casa são 14 pontos comerciais. Nos últimos quatro anos fecharam oito. E aí, Ivan, Diário do Comércio, esse jornal que a gente vendo ele de manhã, o dia é melhor porque a gente vê muita coisa otimista. E eu fico feliz que dessas 14, oito já reabriram. Uma com as mesmas pessoas e de uma forma bem mais profissional. E as outras, outros empresários, mas, inclusive, bastante movimentado. Então, mostra que o Brasil, mesmo ainda com instabilidade política, mas muito melhor do que antes, estamos vivendo um momento de esperança. E aí, Parolino, quando você diz da indústria, da empresa 4.0, o Diário do Comércio diz, FIENGLAB 4.0 recebeu mais de 500 inscrições. Sucesso. Isso mostra que o povo está acreditando, que o Brasil está melhorando. 14 cidades recebem títulos de projeto inovador. O povo está aperfeiçoando, está inovando. Estudantes de Leopoldina criam ferramenta para identificar o fake news, tecnologia. Isso é muito importante. A plataforma simplifica a declaração. Isso é muito importante também. Governância é mais presente na terceira geração. Então, são notícias positivas. Inovação reduz os efeitos das mudanças climáticas. Funed trabalha na garantia do acesso à água potável. Então, nós temos que acreditar. Temos que acreditar num Brasil melhor. Temos que acreditar que o empresário vai viver dias melhores. Esse empresário sacrificado pela alta carga tributária do Brasil e de Minas. Em Minas, inclusive, cobrando bitributação. Você adquire um produto em São Paulo, você é tributado, chega aqui e é tributado novamente, antes até de vender o produto. O governo Zema é um empresário e sabe o que representa isso. Sabe que o Estado hoje, de agosto, está numa situação financeira horrível. Então, eu espero que vai ter um momento que ele possa também ter uma força maior para trabalhar numa tributação mais justa para o nosso empresário. E que Deus, que Deus proteja a FederaMinas. Que se não fosse ela, se não fosse as nossas associações comerciais, quantos e quantos outros empresários já teriam fechado suas portas? Muitas vezes, ele taca aquela opinião de fechar, aí chega lá na associação comercial, conversa com a liderança e o ânimo volta, estimula. Esse é o principal papel também de uma associação, que é fazer com que as pessoas acreditem, a confiança, a união. Eu falo que o associativismo é um instrumento abençoado por Deus, porque nesse mundo globalizado, onde cada dia os pequenos são extintos, onde o cidadão, quando eu falo cidadão, a pequena empresa tem que ser uma máquina cada dia, produzir mais, vender mais e ganhando cada dia menos, muitas vezes pagando até para trabalhar, para produzir, através do associativismo o pequeno se torna grande. E aí, amparado, ele pode sobreviver, e se Deus quiser passar aí esse maremoto dessa crise tão séria que assolou e assola o país, mas agora de forma um pouco menor, mas que nós não demos passo atrás. É hora de ter as reformas, sim, que vai sacrificar muita gente, mas para o bem do Brasil. E é importante a liderança da Federa Minas, junto aos deputados, tanto a nível nacional como estadual, para que reforma, mais reformas reais, que façam a diferença após a aprovada, possa transformar para o bem e fazer com que nossas pequenas, médias e grandes empresas, esses empreendedores que acreditam no Brasil, possam ser reconhecidos, ganhar dinheiro, gerar emprego e gerar felicidade para o povo mineiro. Muito obrigado. convidamos os presentes a apreciar mais uma apresentação do Coral Lírico de Minas Gerais, que nos apresentará as músicas Ponteio, de Edu Lobo Capina, e Medley, de Milton Nascimento, desde já, em nome do deputado Antônio Carlos Arantes, que preside esta solenidade, e do deputado Bosco. Aproveitamos o momento para agradecer ao Coral Lírico de Minas Gerais pela participação nesta solenidade. Muito obrigado. o Coral Lírico de Minas Gerais nesta solenidade. O Coral Lírico e o Cып då de Minas Gerais e o Coral Lírico do Exata de Minas Gerais e da Lírico conforta tudo as pessoas de Minas Gerais vão com a alles tratada de Minas Gerais o Coral Lírico de Minas Gerais five e às governo Não tem ideia, não tivesse viola, não tem ideia do amor, não tem ideia do amor, não tivesse viola pra cantar. Era um dia, era claro, impossível, era um canto que eu não sei quanto, violência, viola, viola, era um motivo de um combate. Era um dia, era claro, impossível, tinha um tiro, catona que eu perdoou, sim, não sabia, não tivesse circulando, não tivesse viola pra cantar. Música Eu espero não aprimorar esses dias, o santo que vem Temos canto, morrendo no meio do mundo Com esse violão de paz Com o violão de paz Vai cantar Com o violão de paz 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 Amém. 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 A vida que amou, brincadeira, eles se amaram de qualquer maneira. De qualquer maneira, de amor vai amar. Pena que pena que começa a morrer, de qualquer palavra que cura, de qualquer maneira. Pena que pena que começa a morrer, de qualquer maneira. Pena que pena que começa a morrer, de qualquer maneira. Pena que pena que começa a morrer, de qualquer maneira. Pena que pena que começa a morrer, de qualquer maneira. De qualquer maneira, de amor vai amar. Pena que pena que começa a morrer, de qualquer maneira. Aplausos 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 Aplausos